Missão Impossível Missão Impossível Oferecimento Cooperativa Vinícola Garibaldi Promovendo a vida em harmonia Yo! Haha! Você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu? Hoje ela vai ficar parada sozinha aí nessa câmera dando umas dicas? Não, gente Hoje eu realizei meu sonho dourado Puxei o tapetinho de Bob Hoje, na verdade, o Bob não tá comigo porque tenho dois convidados muito especiais O Chiro veio pra cima do palco onde ele vai, Chiro, que nos produz que vocês já amam, que tá aqui Esse que tá na câmera Teste do sofá, né, com o diretor De repente cheguei aqui, Chiro Nada de hoje Mas a nossa convidada de hoje é muito especial A agenda dela é muito, muito, muito concorrida O Bob tá apresentando outro evento pra Jovem Pan O Chiro é nosso, já é uma paixão de vocês Nossos telespectadores Então eu pedi pro Chiro fazer aqui junto comigo E confesso a vocês que eu já tava feliz Entusiasmada Nem quis pesquisar nada dela Já sabia algumas coisas porque eu já tinha avisto Como imagino que vocês Muitos de vocês, pelo menos já devem ter avisto em algum canal de televisão Alguma revista Algum vídeo de YouTube Mas antes do programa começar Eu tive até um momento ali Um privadinho Uns luxos, né, gente? Que a gente merece E foi tão especial pra mim Espero que seja pra todos vocês Porque hoje a gente vai receber aqui no Missão Impossível Ela que é vidente Que é sensitiva Mas uma pessoa que tem um dom Com o espiritual Adoro desmistificar as coisas O espiritual tá aí, gente Não adianta a gente fingir nada, não Tem que entender, acreditar E usar as forças do bem A nosso favor Para pra pensar Até hoje Já descobriram Aliás Até a brincadeira do foguete Não dá ré Dá, né? Que o Elon Musk Fez o foguete da ré Mas alguém descobriu De onde a gente veio? Pra onde a gente vai? Alguém já voltou Depois que morreu Pra te contar alguma coisa? Não Mas a gente sabe que existe Que tem esse espiritual Isso combina muito pra mim Na minha cabeça Com fé Que é as coisas que você Você não tem que ver pra crer Você simplesmente sabe E funciona E pra isso a gente recebe ela Hoje Que é Querida Amada Uma pessoa que entra Na vida dos outros Pra melhorar Evoluir Apitar Cuida disso aqui Olha ali Encantada Com tamanha força Num Numa coisa Num corpo tão feminino Tão cheio de doçura É a Vandinha Que vai falar com a gente Obrigada Bem-vinda Obrigada, viu? Vamos falar de tudo, hein? Vamos falar de relacionamento De namoro Dos famosos Que tão dando o que falar Ai, obrigada E obrigada pelo convite, viu? Obrigada Gratidão pelo convite Muito feliz Você tá aqui Nossa, eu também tô muito feliz, viu? E um prazer te conhecer, viu? Prazer é meu Já tô apaixonada Nossa E gêmeas ainda, né? Adorei Duas geminianas Duas geminianas Você tá lascado, Chiro Que bom que você é canceriano Que câncer é bonzinho Não, o câncer é paz, né? É sereno, né? Vai acalmar as geminianas hoje Eu já fiquei curioso Com essa conversa que vocês tiveram ali Eu sei que foi privado Mas dá pra dividir alguma coisinha? Olha, dá pra dividir que... Tem muita coisa Quando você vai conversar com alguém Você tem que saber também, né? Você não pode ser um lesado Que vai lá Ficar falando coisas sem sentido Ou ficar perguntando coisas Que não tem nada a ver No nosso caso A Vandinha já sentiu minha energia Ela falou de coisas Foi muito engraçado Olha só que legal Eu nem perguntei nada E ela falou exatamente Das perguntas Que estavam na minha cabeça E sou eu aqui, ó Olhando pra vocês Não fiz uma pergunta E ela ouviu Todas as minhas perguntas Que já estavam aqui E sabe assim? Grava, ouve, Lígia Pra você ouvir depois Porque vão ter coisas E vão precisar Eu já tô desesperada Pra ouvir, sabe? Eu quero pra eu chamar Mandar pro meu pai Pra minha melhor amiga Falar, você tem noção? Você tem noção? Da parte de saúde Ou de trabalho Diz aqui Tanto que é perfeito Então eu acho um privilégio É realmente um privilégio Estar na sua presença Fica encantada Com quem tem esse talento Ainda mais Quem tem coragem De verbalizar esse talento Na televisão Porque você podia Estar só ganhando dinheiro Montando ali seu Instagram Mas de ter coragem De verbalizar Num mundo onde tem Tanto invejoso A gente doido Pra procurar um pelo em ovo Né, Vandinha? Exatamente Pelo em ovo, né? Exatamente Você disse tudo É um mundo De muitas mirongas De muitos segredos espirituais Por isso que é bom gravar Porque Tem muitas pessoas Que não querem gravar Mas é muito bom Você gravar Durante a consulta Porque a informação Eu me desligo Então a partir do momento Que eu tô te atendendo É um desligamento E ali quem vai conduzindo É o meu mentor Então muitas informações Pode vir Você não vai lembrar Exato E depois quando voltar Vandinha, o que você fez? O que você falou? Literalmente eu saio de cena Então é necessário gravar Tanto que é que eu atendo Várias pessoas Graças a Deus Eu não sei o caso de ninguém Me apaga Tem que ser Senão eu ia te esgotar Que foi a minha preocupação Quando eu encontrei ali E fui antes de começar o programa Léo, nosso diretor Que já conhecia a Vandinha Bateu o papo dos dois ali Que ele já tem uma amizade Eu ainda falei Eu quero falar com você Um pouquinho antes do programa Mas será que eu não vou te cansar? De jeito nenhum Prazer É um prazer mesmo E é muita informação Então o ideal é Gravar a mesma consulta E ficar quietinha Como você fez Porque aí vai Muitas perguntas Que às vezes tá no seu mental Como é uma leitura diáurea Você já sente Vai respondendo Você já puxa O santo puxa Já vai contando Como que você descobriu Que você tinha o dom? Com quantos anos? Com seis anos de idade Nossa, imagina como é que foi isso É, foi Muita informação É, foi Pensando O que que fala? Pra quem que conta? Foi um sofrimento muito grande Porque Como eu repito várias vezes A mesma história Assim Porque Com seis anos de idade Você imagina Numa família católica Você vendo vultos Vendo Corpos no chão E de repente Você fala pra tua mãe Mãe Tem uma senhora ali na cozinha Ela tá mexendo comigo Minha mãe Vai dormir Menina, para Você tá me atormentando Nunca você ficou com medo? Eu não tinha medo Mas sabe É um certo desespero Seis, doze anos Com treze anos Aí eu já fui tendo Conhecimento Porque eu fui buscar Porque até então Minha mãe por ser católica Se você acendesse Uma vela branca Dentro de casa Ela falava Você tá fazendo uma cumba Pra quem? Jura? Você já tá com seus demônios? Você tá fazendo uma cumba Pra quem? Não era Eu acendia Pra Nossa Senhora Aparecida Pra ela Eu desabafava Eu ia pro quintal Conversava com ela A primeira visão Que eu tive foi dela Aonde a minha mãe Imagina Você vai muito na igreja Você tá fanática Porque até então Eu ia ser freira Também era uma cumba Porque de vez É coisa de jiminiano Né? Eu acalmava também Sim E era onde você se encontrava Sem julgamento Falava de coisas Que faziam parte do seu Do normal E me acalma Oi amor Era o seu universo Sim E me acalmava tanto Que ali eu limpava a igreja Eu almoçava na igreja Depois eu ia em casa Tomava banha pra missa Então eu vivia muito na igreja E tinha Nossa Senhora Como até hoje A minha santa de devoção E é com ela que eu conversava Dialogava Aí Ó, neguinha tá doida Meu apelido é neguinha Neguinha tá doida Neguinha tá falando com os espíritos Meu Deus do céu Essa menina tem que problema Então foi muito Assim Desgastante E depois o preconceito Olha, você não brinca Com a filha da Nair não Porque ela é macumbeira Você tá brincando Com a filha da dona Nair Já falei pra você não brincar Que ela é macumbeira Ela vê espírito E hoje é tão engraçado Que ó Eu adoro o bom humor seu Sabe assim O bom humor que eu digo é Porque podia tá só dando consulta Tirando gente do chão Levantando, né No sentido de Tô querendo morrer de tristeza De angústia Eu disse daquilo Você desde dar o passe A passar as orientações Mas você ainda tem coragem De se divertir De brincar com a gente Tipo hoje nós vamos falar Desde o casamento dos famosos Há coisas sérias De relacionamento Ajudar a nossa equipe É, tudo Eu gosto muito Amo Você se diverte também, né Amo Com a gente, com as doideiras Muito Com o caso, com tudo Que bom Muito O Vandinha, gente Tem umas coisas Que ela me contou Que ela me contou Que foram diminuindo Assim Mas de até falar Ai, adivinha O objeto que tá Lá em Fortaleza No quadro A minha mãe Por exemplo Que fosse Mas que isso foi sumindo Eu falei, é sumindo também Porque só o que faltava, né Alguém ficar dando Esse tipo de canseira Pra acreditar Eu quero Pra agradar também Muito da nossa audiência Saber um pouquinho De uns famosos Pra gente dar uma esquentada Aqui Antes de falar De relacionamento Mas o Chiro Vai começar A pôr uns famosos No telão, hein Mas antes Tem um famoso Em especial Famoso do programa É É Você tava falando Da aura Das pessoas Tá Hoje A aura tá boa ainda Né, Lígia Mas um dia Ficar um pouquinho Mais escuro Se uma certa pessoa Estivesse hoje Apresentando o programa Valdir Guerreiro Nosso Bob Fernandes Só pelo nome Coloca ele na tela Gente Visualizar Você consegue Falar alguma coisa Sentir energia Sim Cadê o Bob? Pode descrever Aí, ó Ah, não vai entrar Aqui atrás, não? Então aqui, ó Tá aqui, ó Com você Dividido a tela Esse aí Fala o nome Não dá pra falar Não, mas é pra olhar ele É aqui, ó Pode olhar É o Valdir Guerreiro Ele que apresenta Comigo aqui O nome dele artístico É Bob Fernandes É, e realmente Ele é um guerreiro mesmo Ele é uma pessoa Que luta muito Pelo que quer É uma pessoa Muito insistente Nos projetos da vida Onde literalmente Tudo que é dele É, entra justamente Agora a partir de novembro Numa grande Dedicação de vitória E é um espírito também Que por mais Que ele demonstra Alegria A felicidade Ele se fecha Muito no próprio Mundo dele Numa regenta De tristezas Muitos isolamentos Interno Então seria muito ideal Vocês que é da equipe Família, né Dá muito colo Porque ele é uma pessoa Que tá sempre rindo Brincando Mas ao mesmo tempo Ele sofre muito Em silêncio Então traz uma tristeza Interna Muito em silêncio Esse ano pra ele Foi um ano De muita aprovação De muitos questionamentos Onde ele não é De falar muito Porque vocês nunca vão Ele Vão ver ele Praguejando pela vida Ou reclamando da vida Nunca Ele pode estar ali Moído Triste Numa tristeza Imensa Mas ele sempre Guardando tudo isso Pra si próprio E esse ano Foi um ano Que ele conviveu Com todos Mas sofreu Muito em silêncio 100% E aí traz Esse mês Agora de outubro É como se fosse Uma grande bolha Explode Toda essa energia Tensa dele E em novembro A partir do dia 10 de novembro Agora Ele começa A ter uma visão Melhor pela vida Ele vai fazer Algumas mudanças Que vocês vão falar Uxa Ele tá ficando doido Ele tá Questionando alguma coisa Não Ele vai estar Simplesmente Tomando decisões Que ele já queria Tomar muito tempo E por ele Se preocupar muito Com as pessoas E magoar as pessoas Ele prefere Se destruir primeiro Pra depois Se impor Então em novembro Agora Vocês vão assustar Um pouco Porque ele vai começar A ter boca Vamos dizer assim Pra determinar Mas num bom sentido É num bom sentido Pra corrigir Pra fazer com que As coisas aconteçam Do jeitinho dele Ele é muito fofo É uma pessoa Que traz uma vida longa Mas ao mesmo tempo É necessário Esquecer bastante O passado Porque ele também Tem essa dificuldade De perdoar De esquecer o passado E quem olha ele Fisicamente É o oposto Porque alegre Descontraído Mas com uma grande Dificuldade De esquecer o passado Nossa Esse passado aí Tem que jogar um cimento Ah já falamos demais Do Bob Bota outra pessoa Vamos botar alguém E o Bob Ele é fiel Que traz uma fidelidade Em relação a amigos É Faz comigo sempre Aqui 15 anos Coloca Larissa Manoela Na tela Direção aí Larissa Manoela E esse é o marido Namorado É o me fala Marido agora Marido Sim E por incrível que pareça Não é uma vida curta Viu Ele entrou No melhor momento Da lá Ele entrou No melhor momento Da Larissa No momento de expurgação No momento de faxina Ele entrou No momento E numa fase Que ela tava realmente Numa fase De uma expurgação Muito grande Diante da vida familiar Então ele faz parte Também de um passado Que hoje complementa Num futuro muito longo E graças a Deus Ele vai saber Compreender Entender E por isso Que dura muito É um relacionamento Que dura Porque o relacionamento Entre eles Não é só o sexo O companheirismo Tem a amizade Então entre os dois Tem um grau De amizade Muito grande De uma compreensão Muito gostosa Que acaba espiritualmente Trazendo essa vida Longa entre os dois Ai que delícia Amém E o que é melhor Também Ele ensinando Ela muito Compreensão Então ele Até então Foi muito julgado Mas ele no fundo Ele dá os auxílios De compreensão Como lidar com as pessoas Como lidar com a situação Sem se agredir Ele traz a leveza É um menino leve Que na hora que o pau Tá atorando ali Ele fala Calma Tá tudo certo Isso aqui vira isso Ele é o bálsamo Merecido Larissa Gata pra caramba Gente boa E muito trabalhadora Inteligentíssima O que deu o que falar A separação Que foi muito falada Mesmo porque Muito feio Muito feio Que eu digo Muita coisinha feia Independente De separação Quando ninguém sabe Já é sofrido Mesmo que seja na paz Então imagino Independente De quanta coisa De como deve ter sido Vamos deixar cicatrizes Eternas Pra Ana Rickman Coloca ela aí O Hélio Edu Guedes É E esse casal Adoro Edu Guedes É Não traz a volta Não traz a volta Mas ao mesmo tempo Exatamente isso Um sofrimento interno Gigantesco E ao mesmo tempo O que que acontece Onde tem muito livre-arbítrio Da espiritualidade No caso dele Se fosse uma previsão Há cinco anos atrás Um relacionamento duradouro Um relacionamento Pra velhice Um relacionamento Que ia dando tudo certo Tudo de um caminho Porém teve todo um rompimento Hoje atualmente A vida dela Traz a estabilidade Então a vida afetiva dela No dia de hoje Traz todo um caminho positivo Mas o passado em si Era pra ter sido duradouro também O passado também Era pra ter trago Com o ex-marido Era pra ter durado pra caramba E teve alguma coisa Que rompeu Mudou esse caminho Exato Livre-arbítrio total Por isso que Muitas pessoas falam Nossa mas deu a previsão Mudou Muda Porque também tem O livre-arbítrio Por mais que jogue Uma previsão Você tem o livre-arbítrio Você pode optar Pelo que você quer Né E o ex dela Teve muito a linhagem Do livre-arbítrio Onde teve literalmente Esse rompimento Agora Nesse agora atual Por mais que tenha corte Ela tá ainda passando Por uma faxina do passado Então o certo da Ana Seria o que Saiu daquela tempestade Sozinha Ter tido ficado um tempo Sozinha Por que Tá tendo um vendaval Na vida dela afetiva Teve um furacão Porém Deixou Totalmente O caminho defasado Então a melhor coisa Seria Uns dois Três anos Pra recompor a energia Porque o que que ocorre Não só com ela Como tem risco De acontecer com outros casais De você canalizar E captar Não digo energia As paralelas Que esse jamais vai fazer Né O que o outro fez Mas De atrair o negativo Então é como se você Tivesse carregando Um pote de ouro E colocando ele na lama Então esse relacionamento Agora o atual Trazendo qualquer coisa Pra ocupar aquele lugar Só porque você quer Tá com uma falta Exatamente Porém esqueceu Que ainda Tem a sujeirinha Ainda no pé Então no caso dela Vai ter esse furacão Nesse atual E o que que ocorre Em fevereiro Pode observar Que o mesmo caminho Entra numa renovação Então seria um casamento Esse atual dela Vai ser duradouro Vandinha Vai ser muito duradouro Mas só vai afirmar O lado da estabilidade Só a partir de fevereiro Porque seria a data certa Pra ela conhecer ele Então em fevereiro de 2025 Seria Perdão De 2024 25 mesmo né Seria a data do ano que vem Pra eles Pra eles terem conhecido Ele entrou antes Então ela teve o livre-arbítrio Aceitou Então pegou um pouco Do respaldo negativo Mas em fevereiro Ela refazendo a vida dela Já vai ter abaixado a poeira E o ano que vem pra ela É um ano assim De muita sorte No campo amoroso Porque ela é família Ela é literalmente família Então quem vê ela assim Dá a impressão Que aquele foco É de não ter família De ser muito 880 né Mas ela é 100% família E como esposa Literalmente É dedicada Não trai Vai combinar Ela fazendo a entrevista Ele fazendo as coisinhas gostosas Imagina O Giro Como tem que ser um casal Uma dupla né Próxima pessoa Que você vai chamar aí É aquela que você tava preocupado Se o dia que chegasse no ar Anitta? É Mas é esse mesmo casal? O Giro falou Vamos fazer a previsão Tem mais um outro É Na hora que foi entrar no ar Será que dá tempo? Que gatinho esse É Então E a Anitta Não sei se conhece A vida namorada É Em algum momento Anitta não Em algum momento Será que ela vai Falar Não É esse cara Não Anitta não Anitta ela é livre Anitta ela traz A beleza A inteligência E o lado Totalmente liberto De um campo feminino Então Anitta Ela ama a família Mas num tempo limitado Então ter ao lado dela Alguém Ela necessita Ela deseja ter alguém Isso é dela mesmo Porém por um tempo curto Então com a Anitta É assim Ela é por conta própria Ela não consegue em si Ficar num relacionamento Por muito tempo Então esse relacionamento É uma pessoa maravilhosa Como todos que ela trouxe Também foram pessoas fofas Pessoas que amou demais A ela Esse em si Traz também Um rompimento Por quê? Ele é um fofo Mas com o decorrer do tempo Entra o lado da possessão Ele vai ter os ciúmes O lado controlador E a posse Isso pra Anitta É o motivo Dela acordar a mano E acordar terminando Então ela acorda amando E literalmente Acorda totalmente desconectada Do caminho Começou gostando E no final do dia Já Ai, tô com um pouco de ranço Desse aí Anitta Ela não se Como que eu posso fazer Ela ama Ela ama muito Ela ama muito rápido É tudo muito intenso Exato Seria essa palavra Tudo muito intenso Vê se faz sentido Ela tem outros objetivos Pra alcançar E se vier algum No meio do caminho Que o santo bata O negócio rola E o cara vier acompanhando Sem dar muita canseira O negócio pode rolar Mas ela tá em foco E ela tá conseguindo Se essa menina Desistir aí, gente Ela vai ser a próxima Beyoncé Ou a próxima Rihanna Vai virar ela Não é verdade? Não tem tudo pra isso? Essa menina é muito inteligente E com todo respeito Que eu vou dizer agora Na virtude da espiritualidade O mental dela Ele vibra 24 horas Então Na prática No lado do Terra Ela traz o excesso Da inteligência mesmo E Não Não menosprezando Determinadas mulheres Mas assim O excesso da inteligência Que ela carrega Impede ela De ser dominada Ou de ser controlada Por alguém Então ela Mesmo Não é agora Porque tá rica Mas mesmo no chinelo Ela Não quer o pronto E acabou Então É uma pessoa que não Muito decidida Exato A decisão é muito forte Dentro dela Como a gente faz Pra ser assim Vamos ter que fazer Um estágio com a Anitta É Eu queria um estágio Vocês não acham? Gente Para pra pensar Isso é a coisa Que mais faz a gente É isso que faz a diferença Isso é a cereja do bolo Igual eu falo Às vezes quem ganha Não é nem quem é o melhor Mas é quem não desiste A menina A menina é focada Objetivo Toda trabalhada No eu quero Eu posso Eu vou E vou fazer E é dela É da natureza Esse espírito Veio usado Pra terra Então mesmo lá atrás Da onde nasceu Tudo Ela já tinha Opinião própria Não vou colocar Esse chinelo Vou colocar esse Então vou lutar Pelo que eu quero Não vou ficar Nessa situação Porque ela já Vem pronta Pra terra Então Anitta Ela não encontrou O homem ainda Pra dar Igual ou maior Só tá encontrando Gente que ela vai ficar Agora o que? Nesse aí no máximo Um ano e meio Esse atual Eu acho que estamos Sendo otimistas É um ano e meio Porque até então Porque ele traz Complementos muito práticos Que ela gosta Mas o que ele vai Pecar ali É no controle Nos ciúmes E ela não precisa Disse nem necessita Então de repente Um show Se ele implicar Com a roupa Ou com o olhar Acabou Então ela precisa Ser livre Pra impor As qualidades dela É a natureza Ela é uma pombogira Em vida Tá bom meu amor Cutuca APG Que você vai ver Estamos precisando Dar um banho Nosso APG Cheiro Lígia antes de falar Da gente Tem gente na rua Querendo perguntar Também Solta aí produção Por favor Oi Vandinha Tudo bem Meu nome é Camila Tenho 29 anos Eu sou de peixes E eu tô passando Por uma situação Muito complicada Eu tava Em um relacionamento De quatro anos Com o Lucas De 28 anos Ele é de gêmeos E eu não sei O que fazer Agora no momento Eu fui traída Eu amava muito ele Eu tava numa relação Super forte Com uma conexão Intensa Só que Isso quebrou meu coração E eu não sei O que fazer Eu quero muito Tá com ele Mas toda essa situação Não tá permitindo Eu não sei O que eu faço Vandinha Me ajuda Por favor Tá precisando De um pouco De Anitta Né É Um toquinho De Anitta Só já resolveria Né Espiritualmente Muito forte Mas também Tem ao mesmo tempo O lado Vampirizador Então é um relacionamento Onde ela nunca Vai ter a certeza De que realmente Ele é dela Ele tá com ela Que é a fidelidade A parceria E ela frisa A traição Essa traição Traição seja ela qual for Não justifica Né Ela é pesada Não importa Conjugal Ou qualquer área Da vida A traição Na minha opinião É o pior É o pior caminho Que possa existir Ali no ser humano Dói demais E no caso dela Essa traição Que ocorreu Não é só uma Vai ser várias Porque aqui traz A instabilidade E ele até então Nunca sabe o que é Da vida E na resposta Da espiritualidade Traz Esse filho Criará o lado adulto Aos 46 anos De idade Então É perder muito Tempo na idade Que eles estão hoje São dois bebês Já pensou só Com os 46 anos Nossa que inferno Coitada Ela vai ficar 20 anos de sofrimento Exato E tem caso Bebezona Que tem relacionamentos Que fica Pode ver Que agora Tem 50 anos Agora meu marido Consertou Puxa Quero te perguntar disso 20 anos de sofrimento É Vamos chegar lá Não vai consertar Já era uma indireta A gente vai chegar lá 20 anos É 20 anos de sofrimento E agora que vai mudar Ai tô tão cansada Agora que ele quer mudar Você vê que tem caso Que começa a vir o romantismo A fidelidade Cuidar Porque agora que chegou o momento Da fruta amadurecer no pé Faltava No caso dessa moça O ideal é a separação Separa Sabe aquele Thank you next O melhor namorado É o próximo Será que eu pergunto de mim? Agora é a hora de perguntar Agora chegou o seu momento Se eu sento perguntar Eu vou perguntar Falando meu amigo Eu vou perguntar Sobre trabalho e relacionamento Troca o nome da pessoa Sabe assim? Quando você vê aquela história Discover ID Ô Vandinha O que você precisa? Nome completo? Não Só o nome Sobre ele Ah sobre você? Sim Não sobre você Eu tô de frente Eu consigo Sem nome Sem idade Nada Ela tá te olhando Vai pra você Você pode falar sobre De você? É Vou perguntar o teu nome Pra mim interagir com você Tá bom Falo bebê e bebezona Mas seu nome André André O André O que que acontece? Vamos começar pela vida afetiva do André O André na verdade Ele sempre se preocupou Mais com a vida profissional Do que com a afetiva Isso acabou sendo um erro dele Porque como sempre foi Uma alma muito sozinha Então ele sempre lutou muito E batalhou tudo Por conta própria Então ele nunca pôde esperar Do outro nada E por isso Você desde criança Desde os 14 anos dele Então ele focou Dos 14 anos Até a data do ano passado O parâmetro do caçador Do trabalho Da dedicação Então na vida afetiva Você acabou até então É atraindo pessoas maravilhosas Mas pessoas que cobravam Muito carinho Então muito inconscientemente Você acaba no campo afetivo Tendo uma certa frieza Em termos de afeto É abraço Beijo Colo Paparico Aquela coisa melosa Mas na prática Você traz a coisa concreta Do campo afetivo Que é o servir Na hora certa E no momento exato Então na tua razão Que não está errada Entre o paparico Ah eu te amo Aquele melo tudo Aquela melação Você é muito da prática No campo afetivo E dependendo Da pessoa que está do teu lado Vai dizer Ai o André frio Ai o André não me abraça Não me beija Não fala romantismo Mas o que você faz Você traz o conteúdo Da prática Que é a forma Que você adquiriu E está certíssima Da sobrevivência Pela tua própria vida Então inconscientemente Você se proibiu De se apaixonar Porque até então A partir do momento Que você se apaixonar Mesmo de verdade Que ainda você não se apaixonou Você vai se dedicar De corpo e alma E literalmente Se dedicar Em termos de Olha Vou agora me dedicar A minha família E nem tanto ao trabalho Porque hoje Hoje é O 100% o trabalho E nem tanto A vida afetiva Mas mais porque A precaução O medo de faltar O medo de ter perdas Bebezona Se você pedir pra ele Um caminhão de ouro Ele vai te dar Um caminhão de ouro Mas Deus me lhe guarde Se ele precisar Ele prefere não pedir Ele prefere não ter Do que ter que pedir Então ele é muito De servir E nunca de pedir Então entre o pedir E o servir Ele vai preferir Passar as necessidades Mas não pedir ajuda E se for servir Ele tira a roupa do corpo E dá pra quem precisa Então ele tem Essas trocas de doação Muito centrada Dentro dele Que veio do teu avô paterno Não veio do teu pai É toda essa vibração De cuidar De fazer De pensar no futuro Tá ligado 100% Com o teu avô paterno Que na verdade Era pra ter vindo Como teu pai Mas como teve desvio Na reencarnação Na placenta Ele teve que vir Como avô Então não deu tempo De ele vir Como teu pai de novo Mas todo o DNA Que você carrega É do teu avô paterno Mas Vandinha Eu não tenho Nenhuma ligação Com meu pai biológico Não Tanto que é Que muitas coisas Que o teu pai Praticou na época Te incomodava Muitas coisas Que ele fazia Te deixava Um pouco intrigado Porque todo o perfil De DNA Era do avô Então todo esse requinte Esse lado justo Teu Você é muito justo A pessoa pode fazer O que for Pode fazer vários erros Com você Mas se a pessoa Fez um item certo Na peneira Você vai colocar Aquele item certo E vai falar Não Ela vai receber Por causa disso 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 Mas como assim André Olha o que ela fez Não Você vai ver a qualidade Então você atua Essa balança Por conta própria Na tua vida Que é da tua natureza Então no amor Você não se dedicou Tanto Porque Você necessita De dar uma vida Concreta Sólida E concreta Para aquela pessoa E isso vem muito Agora em julho Do ano que vem Então está um pouquinho longe Mas em julho Do ano que vem Você vai dizer E falar para os teus amigos Estou apaixonado Estou vivendo Estou vivendo Uma paixão Avassaladora Por quê? Porque está o complemento Você vai ter a certeza Do financeiro Da tua corrida Pelo dinheiro Pela estabilidade financeira E vai se dedicar Por ter essa certeza Nas mãos Então no amor Ainda não foi vivenciado Da forma Que deveria E agora em julho Isso vem com força total Você sempre foi muito teimoso Mas de uma forma Produtiva De querer o que é teu Então ele sempre levou Uma vida muito sutil Está chocado aí Não, eu vou aproveitar Esse momento Eu tenho que aproveitar Não, tacou Ele cheio d'água Eu vou olhar Para aquela câmera ali Gente Julho está aí No ano que vem Instagram bombando Se Deus quiser Ele quer Ai que Tudo Mas não é você Não é sua personalidade Total Está chocado Está tão chocado A tal ponto Que ele já está focado A vontade desse amor Está uma coisa Total Do campo afetivo De viver isso aí Você também está nessa fase Ele está na fase de família Você está na fase Das conquistas materiais Porém você já plantou demais E agora literalmente Se você sentar Numa bela sombra E colher Ninguém vai poder dizer Olha que folgada Está na árvore colhendo Não Se você for ver o relatório Tem muita ardência nesse corpo E muito calejamento Nesses pés Então tudo que eu estou recebendo É meu merecimento Lá do profissional E no amor Você me desculpa Mas assim De todos os relacionamentos Que você viveu Se fosse somar Não deu um Então agora Você está nessa fase Também de poder se dedicar E se fosse antes Não daria certo Porque você ia ter os surtos De não querer É não quero Não é momento De surtar De não querer E até então De não ter a visão De enxergar a qualidade Nessa pessoa Agora não Agora é o momento De você ter essa visão E você está preparada Para vivenciar Então no teu caso Também no amor Você está numa fase De merecimento Onde com certeza Não olhe para trás Filha Apenas viva E saboreie cada caminho Porque os caminhos Diante da tua vida São válidos E produtivos Então Não é para você Se cobrar em nenhum momento O romantismo O colo E até então A sua vida afetiva agora Ela começa a lhe oferecer Até então O que você não teve No colo familiar Que é a família mesmo Que é o ter a família Não é só ter um teto E falar que tem papai e mamãe Compartilhar Elogio Agrados Tudo isso você começa a ter Mas no tempo Da tua colheita Que é agora Então em relação ao amor Vocês dois Vamos dizer que está Na melhor fase da vida E eu queria imaginar Queria que você falasse Por exemplo Eu a primeira coisa Que eu falei para você Na hora que a gente acabou De conversar É Eu quero ir amanhã Eu quero te encontrar Vai ser um prazer Eu vou Se quiser ir comigo Já vou Então como faz Para quem estiver te assistindo Onde te encontra Então na Lapa Eu estou na Lapa em São Paulo Terças e quintas Na Lapa O endereço a gente acha Na sua página do Instagram Tem Vandinha Lopes Oficial No Instagram Está tudo lá os endereços Os telefones para contato Também está todos no Instagram Está tudo lá no Instagram Terças e quintas Eu estou na Lapa Quarta-feira Eu atendo em Mogi das Cruzes Que é onde eu nasci E continuo até hoje E tem aqueles clientes Que não conseguem Dia de semana Então eu abro Um domingo por mês Todo último domingo do mês Eu atendo na Lapa E todo último sábado do mês Eu atendo no sítio Vandinha Foi uma honra Um super prazer Te conheci Obrigada Lindo Gostou das verdades Troca não Só foi Não foi troca Não sei como Foi troca E você quer deixar Algum recado Para a nossa audiência Sinto que as pessoas Estão muito Nosso programa de relacionamento Já tem 16 anos Uma vida E o gostoso daqui É que Eu vejo muitas vezes Quando as pessoas Vão falar de relacionamento Seja perguntando Ou trocando Desde que o outro Não está tão interessado Em ouvir Ou as vezes as pessoas Dão resposta Ou dão conselhos Mais interessado Em perante Como elas vão ficar Na câmera O que vão achar de mim E não estão Na história ali É verdade Exatamente Deixar de se preocupar Muito com o mundo externo Com o que os outros Vai pensar Ou o que o outro Vai achar No caso O conselho Para a vida conjugal E principalmente Para que uma vida conjugal Dê certo Siga o teu coração Não siga a opinião Do outro Que o outro Tem que dizer Ou que o outro Acha Porque até então Muitos relacionamentos Acaba sendo destruído Por você ouvir Demais o outro De repente Você ouvir muito A gente da família Ou opinião de amigos E acaba montando Uma característica negativa Daquela pessoa Que está do teu lado Sendo que você mesmo Que está convivendo Com a pessoa Você acaba não tendo Uma visão Ou uma audição Para poder visualizar Ou ouvir Aquela pessoa Pelo teu coração Então o que eu mais vejo No mundo da minha espiritualidade É muitos relacionamentos Se destruindo Mas não por culpa Do casal E sim por culpa Dos terceiros E o erro lógico De um daquele casal É ao invés De ouvir a verdade Do casal Do parceiro Ai minha amiga Disse que você é Minha mãe não vai Com a tua cara Minha família Não gosta de você Mas você já parou Para pensar Até que ponto Tudo isso é válido Ou até que ponto Tudo isso é verdade As pessoas devem Então se preservar mais Exatamente Até para criar O próprio raciocínio Para saber do que elas gostam Exatamente E quem é o parceiro Porque as vezes Você só vai conhecer O seu parceiro Depois que você perde Porque até então Você foi movida De assuntos familiares Ou de Implicância De procurar defeito De ver erro E essa é a palavra Implicância De outros Então ele tem que ser bom Para você No relacionamento A partir do momento Que você focar Ele Saber o que ele quer Saber o que ele deseja Respeitar a opinião dele E os externos Você vai ser paisagista Lógico Fazer o social Cumprimentar tudo E a todos Mas no casal A verdade Eu quero ouvir de você Não importa o que o outro disse E você O que tem para me dizer? Então vocês aguardem Vai ter um programa novo Ou seja Já pega aqui Se inscreve no canal Compartilha Dá o joinha E vai nos comentários Deixa suas perguntas também A gente vai selecionar Claro as mais legais Para a gente No próximo também É boa ali Algumas perguntas De vocês Para encerrar o programa Com a Vandinha Eu amei Espero que vocês tenham amado Se você tem essa vontade Também tem essa fé Não deixa de fazer a consulta não Pelo menos posso falar agora Com uma pessoa que foi Sabe? Amém O viludo E é para aqui Que a gente dá tchau né Vandinha Olha você ali Muito fina Muito elegante Eu aqui igual Uma bagaceira E o Chiro também Muito fino Beijo gente Até a próxima Beijo Vandinha Uma honra Beijo Obrigado Vandinha Obrigado Lígia Missão Impossível Missão Impossível Oferecimento Cooperativa Vinícola Garibaldi Promovendo a vida em harmonia Tchau 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 Tchau